Mike Tyson certa vez estava no seu auge, ele deve ter pensado, se eu derrubo lutadores de 100 quilos, eu posso derrubar um gorila. Mas com certeza ele esqueceu de considerar alguns fatos aí como agressividade. O mano é estressado, não chega nem perto de um animal estressado. Agora falando de armas, uma mordida em uma área vital, Mike Tyson correria. Mão do gorila alcança 30 centímetros e é muito mais calejada. O fato é que o Mike Tyson não lutaria sem luvas. Olha a cavidade dos olhos, do crânio do gorila. Um soco nessa quina quebraria os ossos dos dedos da mão do Mike Tyson. Então o gorila superior, em força bruta, armas e agressividade. Mike Tyson fica com a inteligência e a resistência. Por mais que o Mike Tyson consiga lutar 12 rounds, o gorila não precisa de 12 para derrubar o Mike Tyson. Um pico de explosão já seria o suficiente para desmaiar o Mike Tyson.